E aí galera, beleza? Se você não nos conhece, nós somos o canal Hub Tecnologia e Negócio, trazendo pra vocês sempre vídeos de conteúdos variados, com vídeo-aulas, tutoriais, reviews de produtos e serviços, reclamações de serviços mal prestados, reclamações de produtos com qualidade discutível, configuração de roteador, aulas de redes, Word, Excel, etiquetas, promoções do Kabum da Amazon, links da Amazon direto aqui, Pichal, Terabyte, Magazine Luiza, onde tiver promoção, a gente traz pra vocês. E discutimos produtos de tecnologia, como mouse, celulares, apresentamos os nossos fones, headsets, microfone, e fazemos muito tutorial de software também, ensinando vocês a resolver problemas, formatação, Windows 10, Word, Excel, Rede, Cisco, e por aí vai. Esse canal é uma derivação do canal Turma de TI, que a gente fez muito vídeo lá. Estamos sempre apresentando tecnologia pra vocês, de vez em quando, até formas de ganhar dinheiro. Se inscrevam no canal, esse é o Hub, e é isso aí, fiquem com o seu vídeo. E aí, pessoal, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo do canal. E esse vídeo vai tanto pro nosso canal de tecnologia, quanto pro nosso canal de finanças e investimentos, porque aqui tem a ver com os dois casos. Pessoal, acabei de receber um e-mail de milhas, falando que as minhas milhas vão ser canceladas. Tudo bem, pode ser mais um e-mail fraudulento, tá vindo muito e-mail do Bradesco, dando a entender que é da Livelo, que é falso. Só que sabe o que é engraçado? Esse e-mail, nitidamente, é um e-mail falso, com um arquivo em anexo, que provavelmente, quando você baixar, vai te prejudicar de alguma forma, vai passar algum vírus pro teu computador. Esses códigos que não tem nada a ver, milhas, etc e tal. Só que o título do e-mail é que as suas milhas serão canceladas, que a sua conta vai ser cancelada. Sua conta de pontos e milhas, Itaú, será cancelada. Só que sabe o que é engraçado? Esse e-mail chegou hoje pra mim, dois dias depois que eu fiz uma venda de milhas, em uma das intermediadoras. Será que não é alguém que, de lá de dentro, que tem acesso? É muito estranho, galera, tá? Nos nossos canais de tecnologia, a gente sempre fala pra vocês desconfiarem, não saírem clicando. O fato de clicar no e-mail, pra quem não conhece, não vai te passar vírus. O vírus aparece quando você baixa qualquer anexo ou clica em algum link malicioso que o vírus, que o e-mail falso vai te direcionar. E, caras, esse e-mail tem toda a estética de um e-mail falso. Esses códigos nada a ver, o tipo de e-mail, um arquivo anexo também muito mal nomeado, e, sabe, esse texto muito simples, tá? O que você tem que fazer aqui? Simplesmente excluir, tá bom, pessoal? E pra quem é do mundo das finanças pessoais, dos investimentos, das milhas, comece a desconfiar, cuidado, porque você acabou de vender milhas e vai vir um monte de e-mail original, tanto da empresa de milhas, quanto das empresas, da empresa que comprou as milhas, quanto da empresa de milhas. Só que, alguém mal intencionado de algum lugar pode te mandar um e-mail desses e você ser prejudicado. Se você gostou dessas dicas, siga o canal Hub, link na descrição do primeiro comentário fixado. E, se você está no canal Hub, siga o canal da Matemática Financeira, que lá eu te ensino tudo sobre finanças pessoais, investimentos, milhas, cartões de crédito e etc. Valeu e até a próxima. Pessoal, eu queria apresentar pra vocês a Fiberknit, que é uma empresa que tem produtos tanto esportivos quanto produtos do dia a dia, como calçados, mochilas, meias esportivas e manguitos, máscaras e outros acessórios pra sua caminhada, pra sua corrida. E um dos carros-chefes dela é o Fiberfly, que é um produto muito versátil, muito confortável. Muitos dos produtos dela são feitos com material reciclável, aí, garrafas PET, gerando, além de qualidade e de vida e qualidade nos produtos, a gente consegue fazer uma melhoria do meio ambiente. Você que é vegano, que só usa produtos de qualidade, com boa procedência e com procedência natural, a Fiberknit é a sua marca e o Fiberfly é o seu calçado. Não deixa de conferir lá e com o cupom TURMA15, TURMA15, tudo junto, você tem 15% de desconto em qualquer material. Dá uma força lá pra marca. Valeu!